Mais um modão para vocês, Lucas Meirelles e Matheus e Mestre Jovenil Santos com muita alegria participando com vocês. E essas modas são tão boas que eu vou postar no meu canal Jovenil Santos no YouTube. É nóis! Vamos lá! Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi o meu filho Sonhei com você Você apareceu no meu quarto Sorrindo, estendeu a mão Se atirou em meus braços E beijou-me com emoção Remarcando a paixão recolhida No delírio de felicidade Em soluços você me dizia Amor, que saudade De repente, em menos de um minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente, em menos de um minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu Quando acordei, não te vi E me despeio Minhas lágrimas me olharam à fronha Porque eu nunca me sei Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Amor, como é triste acordar E não te ver Estou me sentindo triste sem tempo Estou me sentindo triste sem tempo Partiu destruindo todos os sonhos meus Partiu destruindo todos os sonhos meus Vou ambalou, mas porém devolvendo a calma Traga-me seu calor Pra aquecer minha alma Traga-me seu calor Pra aquecer minha alma Velhas melancolias estão de volta Pois sem o seu amor Nada mais importa Onde quer que eu vá Estou sempre esperando Pra dizer que apesar da tua ausência Sempre te amarei Sempre te amarei Onde quer que eu vá Estou sempre esperando Pra dizer que apesar da tua ausência Sempre te amarei Sempre te amarei Traga-me seu calor Pra aquecer minha alma Velhas melancolias estão de volta Pois sem o seu amor Nada mais importa Ende Verme señala J inspections Tudo bem Tchau Tchau